Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre uma pessoa, o Deus Espírito Santo. Muitas das vezes negligenciado, mal entendido, pensam que ele é uma pomba, pensam que ele é um arrepio, um sopro, mas ele é uma pessoa. E podemos ver as diferenças entre pai, filho e espírito muito fortes na Bíblia. Deus Pai, cheio de motivos, mandou que exterminassem exércitos inteiros com seus reis, soldados, mulheres, crianças, animais, certa feita, mas com certeza tinha os seus motivos. Jesus Cristo, cheio de amor, compassivo, manso, certa feita, entrou dentro da sinagoga e chutou as mesas dos cambistas. E já o Espírito Santo, não. O próprio Jesus diz, não entristeçam o meu espírito. A blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Muitas das vezes você vê manifestações acontecendo e julga dizendo isso é carne, isso não é o Espírito Santo. Não cabe a nós julgar, não temos condição de dizer se é o Senhor ou não. Amém? Ele se manifesta de muitas maneiras. Mas o pedido de Jesus para a igreja foi esse. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe o que está querendo dizer isso aqui? Muito mal interpretado às vezes. É que Jesus quer que a igreja ouça o Espírito Santo. Quem que é a igreja? É eu e você. A maioria das igrejas a gente vê que tem a manifestação de homens. Ela é cuidada por homens, administrada por homens. E tentam colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha de sapato, num canto do altar. E dão oportunidade para tantas pessoas, mas ele mesmo não pode fazer aquilo que ele quer. É assim comigo, é assim contigo. A gente acaba fazendo todas as coisas e deixando o Espírito Santo de lado. Não deve ser assim o Espírito Santo, deve ser o nosso amigo, o nosso companheiro. Temos que ter profundo relacionamento com ele. Podemos entender que Deus Pai, como diz na Bíblia, está sentado no seu trono no céu. E João diz que... Crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês, mas estou indo preparar um lugar e voltarei para buscar vocês para mim mesmo. Então Jesus diz que quando ele voltasse, seria para nos buscar. E ele não mentiu. Às vezes a gente diz, ah, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Não, queridos, quem está é o Espírito Santo. Eles são três, um ser trino, como você é trino. Ele é Pai, Filho e Espírito. Você é Alma, Corpo e Espírito. Mas eles são três pessoas bem distintas. Eles têm características distintas. Eles têm humores diferentes. Eles são três pessoas diferentes. Que estão interligadas porque o Espírito é onipresente, sim. Mas você precisa entender que o teu relacionamento aqui embaixo precisa ser com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Então, comece a se relacionar com ele. Se você desenvolver o ouvir o Espírito Santo, que não é nessas duas orelhas que você está vendo aqui. É um testemunho interior. Acontece dentro de você. O Espírito Santo mora aqui na gente. O nosso Espírito também. E ele intercede, sim, por nós, com gemidos inexprimíveis. Mas você precisa entender que o Espírito Santo intercede diariamente. Aqui diz em Romanos 8, 26 e 27. O Espírito Santo intercede diariamente por você. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Jesus quer que você tenha comunhão com o Espírito, pra você entender a ele. O Espírito vai estar glorificando a Jesus a todo momento. Todo instante. Ele não vai mudar. Ele vai todo momento glorificar a Cristo. Então, Jesus conversa com o Pai. Tá lá em João 14, 16. O Pai conversa com o Espírito Santo. João 16, 13. E o Espírito Santo conversa conosco. Tá? Jesus conversa com o Pai. O Pai conversa com o Espírito. O Espírito Santo conversa conosco. Amém? Pra que você não se perca. Pra que você entenda. Tem pessoas que ficam pedindo pra Jesus fazer coisas que foi dada ao Espírito. O Espírito tem uma missão. Nos guiar ao centro exato da vontade de Deus. Nos mostrar todo o pecado, queridos. Foi pra isso que ele foi enviado. Cada um teve a sua missão. Amém? O Espírito Santo é quem dá livramentos. Às vezes tem um perigo iminente, né? E o Espírito Santo vem e mostra que não é pra você entrar numa rua. Que não é pra você viajar pra tal lugar. Quantas pessoas já foram... Receberam livramentos de voos que caíram. Porque ouviram a voz do Espírito Santo. Mas ouviram como um testemunho interior. Não como um áudio. Não é ouvido pelos ouvidos. É ouvir também, mas não é pelos ouvidos. Tá bem? É um testemunho interior muito forte. Uma voz doce que vai falar com você e você vai entender. Você pode até duvidar, achar que é coisa da sua cabeça. Mas isso é coisa do Pai. Amém? Que falou com o Espírito, pro Espírito falar pra você. Queridos, é uma voz discreta. É uma voz serena. Talvez você esteja um compromisso urgente, mas o Espírito Santo falou, adia. Eu lembro que eu ia fazer uma cirurgia no ouvido e o Espírito Santo falou, não faça, não faça. E eu não fiz e meu ouvido se curou sozinho. Eu não precisei fazer uma timpanoplastia. Tantos outros testemunhos, mas eu não gostaria muito de falar os meus. Nós podemos reconhecer a voz do Espírito Santo e evitar mortes, tragédias, dificuldades desnecessárias. Amém? Pessoas que tiveram morte prematura e desnecessária porque não obedeceram ao Espírito Santo. Pessoas que às vezes o Pai cuidou 16, 20, 25 anos e o Espírito Santo avisou que essa pessoa não se envolvesse com outra. E quantas meninas aí engravidaram de pessoas horríveis ou vice-versa. Pessoas boas se relacionaram com pessoas que não eram pra se relacionar. Por quê? Porque não obedeceram a voz do Espírito. O Espírito Santo dá livramentos, queridos. Ele quer que os planos de Deus se cumpram na sua vida, mas nós temos livre-arbítrio. Tem gente que fala, não, a vontade de Deus é soberana. Queridos, a vontade de Deus é soberana, mas ele te deu um livre-arbítrio, ele não passa por cima. Tem pessoas que dizem, não, Deus faz tudo o que ele quer, não. Deus colocou você na terra, ele torce pra que você prospere, pra que você vá, pra que você tenha sucesso, pra que você evolua. Mas se você pegar o caminho errado, se você não obedecer a palavra, existem palavras condicionais. Se obedecer, que nem Deuteronômio 28, se obedecer tem um resultado, se desobedecer tem outro. Amém? O reconhecimento da voz do Espírito Santo, queridos, pode fazer com que você evite, né, uma separação, né, que um filho, uma filha vivam sem pai, sem mãe, porque você ouviu o Espírito. O Espírito tá nos testemunhar, né, o que deve, o que Cristo fez e nos direcionar pra o que deve ser feito. Então, desenvolva esse relacionamento, é muito importante que você desenvolva, né, teve o relacionamento que eu estava, que o Espírito Santo falou pra mim assim, termine-o, né, pare com esse relacionamento, não é de Deus, não é do Pai, pode terminar ele. E eu terminei, eu vi que se eu tivesse ficado com aquela pessoa, hoje eu não estaria aqui, hoje eu não estaria servindo a Deus. Tem pessoas que perdem a salvação quando se relaciona com a pessoa errada. Se relaciona, talvez a moça pegue uma barriga ou vice-versa, né, a moça se relaciona com o rapaz errado, acaba engravidando, acaba indo morar junto e acaba acontecendo um monte de coisas, depois perde a salvação. Porque como vão andar dois juntos se não tiverem, né, de como um acordo, né, julgo desigual e o Espírito Santo avisa, tá bem? Queridos, ouvir o Espírito pode trazer bênção pra sua vida, pode trazer favor, pode alinhar a tua casa com a vontade do Pai. Isso é profundo, isso é especial, né? A gente sabe que se você obedecer a Deus, Deus vai te ligar com pessoas, conexões de ouro, Deus vai te levar a lugares, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Mas quando não tá no propósito, queridos, as coisas, esse versículo é o contrário. Todas as coisas dão errado, sabe? Já teve várias vezes que o Espírito Santo falou comigo, sabe? Ele falou que eu deveria caminhar de certa maneira, que eu deveria ir pra certo lugar, que eu cancelasse alguma agenda que não era tempo, não era vontade dele, e nós obedecemos. Teve uma vez que eu tava pronto pra ir pra África, o Espírito Santo falou, não é pra você ir. Falei, mas Senhor, me convidaram, tá tudo pronto. Ele falou, não vá. E eu não fui, várias coisas iam dar errado. Nós já recebemos várias vezes livramento da parte do Senhor por estar obedecendo. Algumas vezes já também caímos em armadilhas do inimigo por estar desobedecendo. Deus quer com certeza te conduzir à terra que manda leite e mel. Deus quer te conduzir a um lugar perfeito. Deus quer te levar a níveis altos de intimidade, de unção, financeiros, físicos, te dar vida longa. Mas é você que escolhe. De hoje em diante, seja amigo do Espírito Santo. O Espírito Santo faz você prosperar. Se você obedecer, você vai dar certo. Tem propostas que são quase recusáveis. Satanás, ele chega com bandejas, com manjares, com coisas muito boas. Talvez você já saiu de um serviço que era de Deus, pra entrar num que era do inimigo. Que o inimigo ia levar você pra bem longe, que você ia cair, ou que você não ia viver aquilo que Deus tem. Então desenvolva esse relacionamento com o Espírito Santo. Chama ele pra tomar café, chama ele pra sentar do seu lado, chama ele pra examinar a Bíblia com você, chama ele pra trabalhar, chama ele pra jogar bola, por tudo que você for fazer. Chama o Espírito Santo e fala, vem cá Espírito Santo, vamos comigo. Acorda já falando com ele, falou, vem cá, me dá o sono do justo na hora de dormir, ele vai te dar. Desenvolva, ele é seu amigo. E olha que lindo, a parte mais linda de todas. Porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, você tem um Espírito Santo exclusivo pra você. Fosse como se tivesse muitos, não é assim, ele é um. Mas como é onipresente, é difícil da gente entender. Ele é como se ele estivesse dentro de você o tempo inteiro pra te ouvir. Deus mora dentro de você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Então, em vez de olhar pra cima, olhar pros lados pra chamar ele, pode te chamar, que ele está dentro, ele está em todos os lugares, ele está pronto pra te atender. O Espírito Santo fala, tá? Em Jeremias 33, 3, diz, clama a mim e responderei. E anunciar-te aí coisas grandes que não sabes. Então, creia que o Espírito Santo está a todo momento do teu lado, esperando, né, você chamar ele, você falar com ele. E ele tem ciúmes de você, viu? Ciúmes daquilo que suas mãos pegam, do que os seus olhos veem, do que os seus ouvidos ouvem, daquilo que você fala. Fala, uou, fala a minha. Então, com esse ciúme todo, se você ouvir o que não agrada a ele, ele vai ter ciúmes, ele vai se entristecer. Jesus pediu pra não entristecer o seu Espírito. Amém? Esse Espírito testifica que você é filho de Deus e que você vai dar a salvação. Às vezes fala, Deus falou comigo, por que você sabe que Deus falou com você? Porque o Espírito Santo testifica. Amém? Ele dá livramento, ele testifica, ele te leva a caminhos excelentes, ele te convence a você mudar todos os dias. Be changed, né? Ele vai falar com você pra que você seja mudado. Então, permita que ele trabalhe em você. Permita que ele trabalhe nesse eu interior e vem trazendo mudança do interior pro exterior. Ele vai com certeza mudar todas as coisas. Ele quer se relacionar com você. O problema acontece quando você não fala com ele. Amém? Ele sempre vai trazer a vontade do Pai. Quando uma pessoa, um homem ou mulher de Deus está cheio do Espírito Santo, que te fala alguma coisa, entenda, Deus está trazendo ali a vontade dele pra você. É Deus falando. O Espírito Santo pode usar pessoas poderosamente. Já ouviu falar de crede nos seus profetas e prosperareis? É porque Deus fala através deles. Deus fala através deles, fala em profecia, fala direto com você, fala na palavra. Ele tem mil maneiras de falar com você, mas só tem uma de você falar com ele. Você chamar ele e falar com ele. Amém? Desenvolva esse relacionamento. Vai fazer toda a diferença na sua vida. Você vai começar a ter revelações profundas, estratégias do alto pra você vencer. E não existe prosperidade maior que essa. Eu costumo falar que os coachings de hoje em dia, se eles conseguissem entender todos a vontade do Espírito, eles estariam pregando também o reino de Deus. Todo desenvolvimento pessoal sem você estar crescendo espiritualmente é apenas passageiro, corriqueiro. Mas aquilo que o Espírito serve pra você é eterno. Amém? Aquilo que você pode apalpar, aquilo que você pode ver é transitório. Aquilo que não se vê é eterno. O Espírito Santo quer preparar você e toda a sua família pra herdar a nova Jerusalém, a salvação. Amém? Então, obedeça ao Espírito Santo. Tá bem? Querido Deus, em nome de Jesus eu quero te pedir que nesse momento ajuda o meu irmão ou minha irmã a ter essas experiências com o Senhor. Com coisas simples, diz na tua palavra que se nós formos fiéis no pouco, no muito o Senhor vai nos colocar. Então, por favor, dê pequenos comandos ainda no dia de hoje pra que o meu irmão ou minha irmã possam obedecer. Pequenos comandos e que o Senhor venha depois mostrar pra eles que foi verdadeiramente o Senhor quem pediu, o Senhor quem livrou, o Senhor que falou. E o teu nome vai ser glorificado. Lembrei de algo bem pequeno que aconteceu esses dias. O Senhor me disse assim, tal pessoa tá no portão e não tá conseguindo falar, a campanha tinha dado um problema. E eu abri o portão, essa pessoa tava lá procurando o telefone pra poder nos ligar. Lindo é o Espírito Santo cuidando da nossa casa, da nossa família, da sua vida, da minha vida. Então, querido Deus, Tu sabes as coisas que vão acontecer daqui a milhares de anos. Tu sabes todas as coisas, nos conduz a Nova Jerusalém, nos conduz a terra que manda leite e mel. Assim, em nome de Jesus, que a gente possa te entender e te obedecer. Shalom, shalom, queridos. Amém? Esse aqui é a Chloe. Você tá vendo um vídeo aí de intimidade com Deus e eu quero falar pra você. Você pode ter certeza que você vai falar com o Senhor e Ele vai te responder. Não digo pra você que Ele vai te responder na hora, mas Ele vai te responder. Jeremias 33,3 diz isso. Você vai clamar a Deus e Ele vai falar com você. Tá bem? Então, tem pessoas me perguntando aqui, sabe? Tenho uma dificuldade muito grande de ouvir a Deus. E após, fala pra mim o que eu faço de sacrifício em Yom Kippur. O que eu peço e tal. É justamente Yom Kippur, é hora de você ter uma intimidade maior com Deus. Você vai passar um tempo com Ele e Deus vai plantar em você, no seu espírito, tá bem? O caminho pra você fazer o sacrifício. Ele que dá o cordeiro e é Ele que gera o cordeiro e é Ele que pede pra você dar. Então, Ele vai visitar as tuas orações, Ele vai visitar a tua lista de pedidos, Ele vai saber o que você quer, Ele vai soprar pra você qual que é a semente ou as sementes. Eu fiz vários sacrifícios já antes e tenho mais outros pra fazer. Inclusive, hoje eu fiz dois. Então, eu somei várias coisas pro santo que falou comigo. Como é que Ele vai te mostrar? Vai fechar o olho no teu corpo, lá vai estar. Ele vai pintar alguma coisa na tua mente e você vai falar, Ah, é isso, um valor, um material, algo, né? Costumei sempre pedir algo de valor pra nós. Porque sacrifício é algo que custa. E nem é algo que você tem de sobra. Se eu tenho aqui dez objetos diferentes, eu dou um. Que diferença faz? Eu tenho mais nove. Nesse sacrifício é aquilo que dói pra sair. Então, busca essa intimidade com Deus. Se você não teve até hoje nesse único corpo, você vai ter. Antes e depois. Tá bem? Que você venha buscar Ele na profundidade. E pedir pra Ele. Falei, Senhor, fala comigo. Eu quero saber o que eu vou entregar. Tá bem? E nós vamos adentrar. Diante do altar do Senhor. Com sacrifício de todos. Quebrando toda maldição. E liberando 51 decretos sobre a sua vida. Amém? E liberando 51 decretos sobre a sua vida. 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 O que é isso?